Fala meu povo, meu Deus do céu, assistam essa série, fim do review, não, não pode, cadê a camisinha da boca, agora eu só uso camisinha de boca, que? Por onde você tem andado? Não gosto de você, acho você sim, incoerente, quando você vai levar o lixo lá fora, por onde estão os seus andados? Tem que voltar agora com a camisinha na boca, a partir de agora é assim, 24 horas de camisinha na boca toda vez que for na rua. Cara, tem série que faz muito bem pra quarentena, porque dá esses momentos, eu fiquei mais tranquila, eu fiquei tipo, nossa, ok, o Esmir pensou nisso, Esmir é o dono proprietário de boca a boca aqui no Brasil, de todas essas bocas, e cara, parece que eles gravaram tipo sexta-feira, essa temporada de boca a boca, terminaram quinta, a gravação e sexta falou, ah, sobe na Netflix, aí subiu na Netflix, e aí eu tava lá, fim de semana falando, mas what? Goiânia, você é a cidade zero? Eu esqueci o nome da cidade, mas é em Goiânia. É progresso o nome da cidade. Não, mas existe o nome real da cidade. Mas a gente não trabalha com realidade, a gente só trabalha com a ficção. Não, mas não estamos tendo condições, boca a boca deveria se chamar couve-boca, porque é muito vida real, eu fiquei assustada. Como é que isso foi inventado antes, né, dessa parada toda? Não, faz sentido, inclusive tem... Não, faz sentido, o pior é isso. Faz sentido. Tem uma entrevista lá no site com a Denise Fraga, que faz a diretora da escola lá de progresso, e tem uma entrevista com o Esmir também, que é o dono proprietário da série, Perfeito Sem Defeitos, inclusive marquei ele no Instagram, enaltecendo sim o seu trabalho maravilhoso. É mesmo. E eu vou deixar os links das duas entrevistas aqui na descrição, leiam, porque é muito legal, falamos de Covid. Boa! Preciso lembrar disso daqui pra vocês. Isso. Mas... Você sabe que não pode falar essa palavra no YouTube, já pode? O YouTube já superou esse negócio. Quero só ver. Mas o que acontece, é uma série pra mais de 18 anos, tá? Isso. Já fica aí a galera ciente do rolê. Não sei se é pra mais de 18 anos, porque a Elite também tem umas pegações que tem uns adolescentezinhos de 12 assistindo. Está escrito na Netflix. Quando eu abro o vídeo da Netflix, aparece mais de 18 em cima. E neném é vermelho, é preto. Avise seus pais, antes de dar o play no boca a boca. Isso. Agora, isso pode mudar o mundo pra sempre, como eu falei, essa história. Mas eu acho que é mais de 18 por causa disso. Porque pode mudar pra sempre, né? Porque precisa sim de você assistir aquilo, porque você vai fazer a comparação com o nosso mundo atual. Não tem como não fazer, gente. E se você tem menos de 18, você precisa de uma orientação. É, porque não é pegar o plástico filme na cozinha da tua mãe, botar na boca e ir pro play do prédio beijar na boca, né? Não. Assim não funciona, não. É, não funciona. Tá? A camisinha ali é bem estruturada pela seita. A seita da camisinha na boca. Isso. Fica a dica. Vamos falar de boca a boca, então? Bora. Essa nova série brasileira que chegou essa semana no catálogo da Netflix. Chegou juntinho com o Cursed, combinho do sucesso. Inclusive, a gente maratonou assim, ó, 30 segundos. São apenas 6 episódios e quando terminou eu fiquei, mas ué, gente, cadê a segunda temporada, Netflix? Tu vai me deixar chupando esse pirulito de novo aqui? Já me deixou com Warrior Nun. Isso. Já me deixou com o Cursed. Agora tá fazendo essa graça com boca a boca também. Isso aí é o mood de 2020. É, né, Tio Freaks? Né, Tio Freaks? Estamos aqui de olho na senhora. Tá dando. Mas, enfim, boca a boca começa numa cidadezinha do interior que gira em torno da pecuária ou agropecuária, se pode falar desse jeito. E tem ali uma grande família, como toda a história do interiorzinho, de uma cidadezinha que gira em torno da agropecuária. Uma grande família, dona proprietária praticamente do terreno da cidade inteira. E aí você tem a casa grande. É bem estrutura colonial aleatória de escravos e casa grande, né? Porque você tem, literalmente, a casa grande, que é dos donos daquela família, donos da terra. E você tem a colônia, que é onde moram os funcionários daquela fazenda, né? Os empregados da fazenda. E a estrutura é, cara, juro, gente, se você pensar assim, nossa, mas isso é tão arcaico, né? É uma coisa tão 1532. Gasta duas horinhas indo pro interior de qualquer lugar do Brasil que você vai ver que tem isso ainda. É literalmente assim, sabe? Porque é muita gente, principalmente no norte, no interior do nordeste. Eu tenho uma amiga que tem uma fazenda no interior do nordeste, que a família dela é super tradicional, e ela já falou mil vezes que é exatamente essa estrutura, nada mudou, é 1532 no interior do Brasil, sim. Então, enquanto aqui na cidade grande a gente luta por progresso XYZ, no interior eles ainda estão lutando pela liberdade de ser e estar. Então, é uma série que traz também essa atualização aí legal. Tem uma crítica ao coronelismo bem, passando bem rapidamente, assim, né? Porque a discussão é outra. Mais ou menos, porque tem uma discussão de coronelismo também aí bem pesada na série, né? Então, mas eu acho que eles deixam com... É tipo, tá ali o coronelismo acontecendo, e aí a cidade tá tendo problemas e não sei o quê, e aí o coronelismo... Coronelismo! Ele fica passando ali e, tipo, ninguém toca nesse assunto. É, pois é, então, existe essa questão do grande dono da fazenda, que é a pessoa que faz as grandes criações, inclusive a gente vai falar um pouquinho agora de cada um dos três personagens principais, que são os que realmente guiam essa história. Primeiro vamos falar do Alex, que é o filho do coronel, o filho do dono proprietário da cidade. Ele é um menino que tem umas questões pessoais bem diferentonas, porque ele tem nojo de beijar na boca, e aí você fala assim, cara, ele tem nojo de beijar na boca, tá curado, né? Tá salvo do rolê, mas não tá, porque no fim das contas ele é só um adolescente mesmo. Ah, e entra em várias discussões hoje que são modernas, né? É. Discussões sobre sexualidade, sobre vontade... Isso é bem legal. ...sobre preconceito... É. E, cara, eu sinto que é isso que acontece na internet, e isso foi transmitido pra série de uma forma bem saudável. Total. Porque, assim, tem muita gente hoje, e aí, obviamente, eu não vou acertar qual padrante está incluído ele, então quem souber, me diga o que ele é de fato. Mas, assim, uma coisa que eu entendi do Alex é que ele não beija aleatoriamente, ele não sente atrações sexuais, físicas e amorosas por qualquer pessoa. Ele, inclusive, acha incoerente as pessoas saírem por aí beijando qualquer pessoa. E ele realmente tem essa questão de, primeiro, ter que ter uma aproximação com a pessoa. Eu sei que tem um nome exato pra isso, tá? Mas eu não vou nem chutar aqui pra não errar. É. Mas eu sei que ele precisa, primeiro, ter essa aproximação, ter um interesse pela pessoa, que pode não ser sexual. Sentir o interesse de volta... E retorno. ...pra ele expor qualquer coisa, né? Exato. E ele demorou um bom tempo na série pra poder realmente se sentir com essa vontade. E eu acho muito legal, porque quando ele fala pros amigos, os amigos riem. Ah. Porque na cabeça de todo mundo não é algo, tipo, normal. Você fala, tipo, como assim você não gosta de beijar na boca? Todo mundo se pegando o tempo todo. E ele fala, tipo, não gosto. E ele se respeita muito e explica isso, né? Então eu acho interessante um personagem trazer essa discussão de uma forma tão natural dentro da história. Porque, inclusive, quando o Chico ri, a Fran dá uma cutucada nele e fala assim, Ô, tá rindo de quê? É. Não ri dele não, ué. Tipo, é o jeito dele. Não tem que rir. É, e ele é filho, como você falou, do coronel, né? Da cidade. Os pais dele. Aliás, assim, na pausa pra gente enaltecer o elenco adulto da série, né? Parecia que eu tava vendo novela das nove. Só que não. Só que não. Só que extremamente atualizado de série nova e vanguardista e belíssima, gente. É lindo essa série. Caraca, e esses atores são tão bons. Todo o elenco adulto da série é muito bom. Porque eles dão um peso dramático verdadeiro pra parada, né? É, porque são rostos que a gente tá acostumado. A gente vê drama de novela neles. Então é muito verdadeiro pra gente. É muito confortável ver esses atores e esses atores ali como pais. E agora, assim, uma pausa também pra enaltecer o elenco jovem. Cara, todos impecáveis. Impecáveis. Dava prazer de acompanhar esses meninos na tela. Não tem nenhum ator de malhação ali. Pode até ter, né? Mas assim, eu não senti a dramaturgia. A vibe iniciante. Isso. É isso que ele quer dizer. Não existia. É, e assim, existe, inclusive, algumas cenas que são bem focadas na escola. Que tem uma galera de adolescente. E a gente consegue se vincular a cada um desses adolescentes. Mesmo que de uma forma muito breve. Tipo, tem a galerinha tiktoker, sabe? Que fica dançando na escola e gravando videozinho. Aí eu acho engraçado que tem uma menina que se acha super influenciadora. E aí uma outra falou assim, nossa, ela fala com ninguém, né? E ela acha super que tem uma galera assistindo. Ela fala como se tivesse uma galera assistindo. Mas é isso. É a nova geração. É como todo mundo funciona. Você, eu vejo muitos criadores de conteúdo que trabalham sozinhos. Fazendo vídeo. Falando, a gente tá fazendo isso. Aí eu fico, você e sua sombra, né? Você tá sozinho fazendo o quê? Mas é muito legal. Porque são realmente trejeitos, assim, que as pessoas vão passando na internet. É verdade, é verdade. É muito legal. Vamos pra próxima? Então, a próxima personagem principal é a Fran. Boa. Ela é filha de uma das funcionárias da colônia, né? Numa das empregadas que moram na colônia. Ela já perdeu uma irmã quando era mais nova. É uma família que não passa por dificuldades, mas que tem suas restrições porque são empregados. Isso. Não são os donos da fazenda. E a mãe dela tá tendo, tipo, uma bursite, né? Que eu fiquei... É bursite? Eu não entendi muito bem o que a mãe dela tem. É, mas ela tinha uma trava no braço, né? Ela tava com um problema realmente de... De... Não sei. É, ela não conseguia desempenhar o papel dela na colônia. E aí começa toda uma discussão sobre meritocracia e o coronelismo mesmo. Porque já que ela não estava trabalhando pro dono da fazenda... Ela não tem direito de ficar. É, ela não tem direito de ficar na casa que ele cedeu pra ela. É. Então isso é bem comum, tá? Não é algo, assim, extremamente fora da caixinha, não. E eu achei bem legal, assim, trazer esse peso. Porque ela é uma menina muito interessada, muito conhecedora de tudo. Enfim, ela tem toda a discussão na escola. É muito puxada por ela. Ela é uma menina mega centrada. E eu acho muito interessante, assim, que ela tenta levar um pouco disso pra mãe. A mãe, inicialmente, é super resistente porque é focada no trabalho e na necessidade de trabalhar. Mas depois essa história acaba se desenrolando de uma forma bem emocional. Eu acho bem legal. E o último dos... Como é que é o nome? Do nosso trio Ternura. É, o último do trio... É o Chico. É o Chico. Perfeito, gente. Perfeito. Eu tô completamente apaixonada por esse menino. E pela toa e o personagem. Cara, é uma história tão profunda. É incrível. E ele interpreta de uma forma tão moderna e bonita. Ele é um menino que veio da Cidade Grande. Ele morava com a mãe na Cidade Grande. Ele veio pra Progresso por conta de drogas. Uso de drogas e tudo mais. E em Progresso tá o pai dele com o irmão mais novo dele que tem autismo. E que é o Cebolinha. É o Kevin Pequiatra. É o Cebolinha. E ele é surreal de boa esse menino, né? Não tem nem o que discutir. E ele faz um papel tão interessante porque ele é homossexual. Na verdade, ele é bissexual, né? Que ele falou. Ele é bissexual. E a sexualidade é muito viva. Eu acho que é por isso também que é muito mais de 18, sabe? Porque tem algumas questões ali que você precisa conversar, dependendo da idade, pra poder explicar também como funciona. Porque, enfim, estamos num momento de transformações sexuais no mundo, não é mesmo? As coisas estão se expandindo e se esclarecendo. Se pra gente que é adulto a gente já fica confuso e tentando entender e não errar e não ofender e não agredir nem nada disso, quando é criança e adolescente, você tem que conversar mais ainda, pra poder já formar, literalmente, novos formadores de opinião e tudo mais. É, ele tem um relacionamento por aplicativo com o nosso querido ator. Oh, não vou nem falar o apelido dele, mas eu fiquei repetindo o apelido dele o tempo todo. Toda vez que ele aparecia na tela, eu vou, opa, o Paulão aí, ó. Vou só falar assim porque aí não dá break no YouTube. Mas achei maravilhoso. Achei incrível o apelido dele dos Tinder da vida, é Grindr, né? É. Quando é homossexual. Achei maravilhoso, gente. Não viveria nesse mundo de aplicativos. Ainda bem que eu sou casada. Você vive nesse mundo de aplicativos. Não, mas desse dos relacionamentos... Ah, sim. Eu não ia sair de casa, gente. Eu ia ver Netflix pra vida inteira. É muito chato, gente. Tipo, o conceito na minha cabeça é muito chato. Ah, eu acho que você se daria bem, assim, se você tivesse... Óbvio, porque eu sou aquariano e eu me adapto. Eu não ia, não. Eu ia ficar aí, não vou. O quê? Eu ia botar a fotinha e ficar... Vamos dar match aqui. Não rola. Vamos dar match em lugar nenhum, não. Então, e a grande discussão é essa. Porque ele trabalha também na fazenda. Ele é tipo um capitão do mato, né? É, não é. Ele é tipo o tocador de boi, né? Não só o tocador de boi. Ele é o único funcionário amigo do dono. Basicamente. Ele é o braço direito do dono. Que não é amigo do dono. É aquela parada. É. Ele é o braço direito, mas que não é direito. É. Tão direito assim. Mas a questão é a seguinte. No meio de todos esses relacionamentos, escola, coronelismo e tudo mais, acontece uma rave. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Exato. Pra ver a pegação dessa série. E é na rave que acontece o verdadeiro boca a boca. Gente, mas é uma pegação. Chico tem uma das melhores frases da série. Qual? E fala, gente, mas todo mundo beijou todo mundo ali, não? Da onde eu tava, tava todo mundo se pegando, hein? É, passava por mim e eu beijava. Mas é muito doido, assim. A iluminação dessa cena da festa é maravilhosa. As maquiagens, os figurinos, os cabelos. Nossa senhora. Então, isso é uma das maiores... Eu queria muito estar nessa festa, sem beijar todo mundo. Isso é uma das maiores belezas da série, de uma forma mais de produção. Porque eu sinto que teve um cuidado de filmagem com iluminação que deixa tudo muito mais bonito do que um monte de efeitos especiais. É um efeito especial também, mas é feito na hora da gravação. É muito bonito. É muito bonita as cenas. E aí ele bota uns efeitos de iluminação na mata que deixa diferente a folha do fundo. E não parece ser um lugar amplo, não, tá? Parece ser um lugar até pequeno, assim, que foi gravado. Mas é belíssima essa cena. É muito bonito. A série tem toda uma cor meio escura com neon. Então, na rave, eles utilizam as cores neons, assim, de iluminação e as maquiagens. Tem muita maquiagem neon. É, que acende na luz negra, né? E depois isso tem uma relação direta com a doença, né? Que se propaga ali na série. Mas é muito maneiro, gente. É muito lindo, assim. As cenas de festa eram belíssimas. Você dava vontade de ficar vendo. E a música da rave, que era Boi na Cara Preta. Caraca, cara. Dá medo. É, porque tem a verdade... No início tá já divertido, mas depois fica, caraca, essa música é bizarra. Mas, na verdade, é Boi na Cara Preta. Também tem uma outra música que é mais religiosa, que tem as mesmas notas musicais. Isso. Mas dá aquela vibe de Boi, 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 Boi. Eita, o que pegou? Que combina com a cidade pra caramba, né? Sim, exato. Então, é muito... Cara, é muito delicada essa série. É. É muito sensível à produção dela. Ah, mas a parada é a seguinte. Tem a festa, todo mundo se beija. Sim. E todo mundo começa a ficar doente a partir daí, né? Exato. Rolando de negócio roxo na boca. Olha essa pegação. Essa daqui é de costas, é a Bel. Bel morreu, obrigada. Temos ali a maquiagem belíssima da Fran. Tá lindíssima. E o nosso Chico, incrível, que ele dança na festa, gente. Melhor pessoa dançada. Vontade de dançar junto, porque ele dança um negócio. Então, aí começa todo um esquema da Bel com a Fran, né? É. E elas são amigas. E apaixonadas, né? Uma pela outra. Enfim, estão sempre juntas e tal. Mas existe um ser exótico no meio dessas pessoas? Existe. Que é um personagem que a gente não vê quase. É. Quero mais dele na segunda temporada, porque eu já tô assumindo que vai ter. Que é o Homem de Ouro. O Homem de Ouro. O Homem de Ouro. O Oscar. Eu chamo ele de Oscar. É o Zé Droguinha, né? É o Zé Droguinha da festa. É o cara que vem desvirtando o mundo. Então, não era. Tu não entendeu? Porque, assim, o que ele tá aplicando na festa, eu não sei se é droga. Ué, é. Pelo menos não. Ou se é a parada que vira o antídoto da parada. Ah, eu acho que não. Eu acho que a base deve ser a mesma, mas deve rolar um... É. Tá tudo no mesmo pote. Um anestésico ali. Tá tudo no mesmo pote. Porque, cara, mesmo que seja um remédio baseado em ervas e tudo mais, ainda assim é droga. É, é. Não é uma coisa aceita pela medicina oficializada como medicinal. Então, é droga, né? É, e assim, a gente começa a descobrir que na cidade existe uma seita que não é aceita pela sociedade. Sim. E ele faz parte dessa seita. Dessa seita. É uma comunidade, na verdade, que vive ali e que se utiliza das forças da natureza para se defender de eventuais coisas que possam acontecer. E a galera daqui da cidade é uma galera mais tradicional, que, enfim, acredita apenas na medicina tradicional e tudo mais. Não é muito holístico, cheio de alternativistas. Mas aí a parada é que, depois, saindo da festa, a gente vê todo o relacionamento de adolescentes. É. E aí, no primeiro dia, Bel fica doente. É muito incrível. E a doença é bizarra, porque a boca fica preta. Três segundos. Nossa, do nada. Tudo desanda. E cada pessoa tem uma reação diferente. Você fica cego. O olho fica branco, fica afastoso. Nossa, é bizarro. Não, e assim, eu acho interessante que a série, ela colocou uma estrutura muito certinha, assim, para cada coisa. Então, tipo, você tem a festa permeando a série inteira, os seis episódios. Você tem a doença e você conhece as fases da doença, dependendo de cada pessoa que está pegando. Paralelamente a isso, você tem outras pessoas passando por outras questões de saúde também. Então, é muito mais, eu acho, essa série sobre a doença da sociedade que está ali em progresso, do que efetivamente um vírus que passa boca a boca, sabe? É muito mais sobre a forma que esses adolescentes vivem, que eles precisam ir escondidos para uma rave, porque ninguém autoriza nada. Eles precisam enganar os pais de que eles são uma coisa que, na verdade, eles não são. A vida deles em rede social é de um jeito. E a tecnologia é muito forte dentro da série, né? Tudo deles é muito filmado. Então, tipo, tem uma menina sendo expulsa da escola. 300 celulares. Aí o outro fica doente, cai no chão, aí mostra nos stories também. O médico responsável lá da cidade vai falar sobre a doença e o adolescente está lá fazendo live dele, sabe? É muito doido, assim. Tipo, o menino que vai se matar, sabe? O menino que está com a doença e ele está fazendo live no Instagram e ele se taca da janela. Então, isso é realmente, isso é uma das coisas de você assistir para alguém. Porque pode gerar gatilhos em algumas pessoas. Tem suicídio e tudo mais. Então, é realmente importante ficar de olho nisso aí. Mas, depois disso, depois da descoberta da doença e tudo mais, o nosso trio Ternura, eles mapeiam os beijos na boca do dia da rave e eles começam a investigar ali quem são as conexões. E aí, toda treta vem à tona, né, gente? Pito, tem gente que finge que é uma coisa, mas não é. O menino que finge que é hétero, mas não é. A menina que finge que está namorando, mas não está. E aí, tem os rolês todos saindo debaixo do pano, né? É caixa de Pandora, cara. É isso. Abre a caixa de Pandora e aí só sai bizarrice. Só sai bosta dessa caixa. Mas é porque é aquilo. A partir do momento que você não cria um ambiente saudável de verdades, literalmente da vida das pessoas, elas vão escondendo e se escondendo através de quê? Estereótipos em mídias sociais. Exato. É isso. Então, é uma série muito verdadeira e presente. É sobre o hoje, não é sobre outro momento da nossa vida. Exato. Aí, a gente tem a diretora da escola descobrindo que a filha dela não está no Texas. Mas que participação linda! Maravilhosa ela. Nossa, eu adorei, cara. Ela é incrível, ela é incrível. Chico descobre, né, que a filha dela, a Manu, não está no Texas. E fala, sua filha não está no Texas. Nossa, mas tipo, o primeiro episódio começa a passar um montão de fotos dela e eu falo, mas tudo é montagem. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, a série é tão bonita com uma remontagem tão mal feita. É, mas era mal feita mesmo. E aí, mas era mal feita de propósito. É, de propósito, é. E aí ela descobre que a filha dela está, enfim, em outro momento, fazendo outra coisa que não é o que ela está dizendo que está. E aí vem mais uma camada dessas mentiras, né, que os filhos precisam contar para os pais porque os pais não sabem lidar com as verdades dos filhos. Eita. É mais uma série, eu acho, que enfia o dedo bem na ferida, assim, do que essa juventude toda está passando agora. Essas mentiras de rede social que cansam, né? Não dá para segurar essa maluquice do estereótipo para sempre. É porque já está em outro momento, né? A gente passou pelo momento de meus pais estão entrando nas mesmas redes sociais que eu. Sim. E aí novas redes sociais eram aderidas por causa disso. Sim. E agora já é uma outra fase. É. Que é discutido na série. Que é, tipo, eu tenho uma vida fake para o meu pai ficar quieto ali. Para ninguém se meter na minha vida. É, cara. Bom, dentro desse universo a gente descobre a irmã do Alex. Ela é filha do Coronel também. Ela nem tem foto dela aqui, que eu não encontrei. Mas ela faz um estudo, tipo, de zootecnia, sabe? Dentro do ramo da zootecnia, você estuda ali sobre combinações genéticas. É geneticista animal, né? Isso. E aí ela faz essas combinações para encontrar, tipo, o melhor boi. Eu estudei na faculdade rural aqui no Rio de Janeiro. Estudei na faculdade que tem um dos cursos mais tradicionais de zootecnia veterinária. E o que eu mais estudei foi com o filho de fazendeiro de Goiás, Goiânia, Mato Grosso e tudo mais. Era muita gente. Meu primo fez zootecnia e ele tinha muito amigo dessa região. E, realmente, assim, eles vêm focados em estudar para aprender e voltar para enriquecer mais ainda a fazenda dos pais. Tipo, isso é normal no Brasil. Então, é uma série que retrata muito essa verdade também desse conceito de procriação que precisa ser o melhor boi, a melhor carne, o melhor leite. Enfim, como o cara fala, né? Eles já venceram o Oscar da pecuária e tudo mais. Eles falam isso 300 vezes na série. Então, isso é muito verdadeiro aqui no Brasil. E é uma partezinha do Brasil que a gente quase não acessa. Isso. É muito fechadinho. É muito fechadinho. É quase uma sociedade secreta. Eu achei bem interessante, assim, uma série trazer essa realidade que foge do eixo Rio-São Paulo. Não é só aqui que tem coisa ruim. Não é só aqui que dá treta. Os interiorzinhos têm muita coisa ruim acontecendo também aí. Eita, massa. Com os vírus aleatórios. Agora, eu preciso dizer que a camisinha do beijo é algo que a gente pode aí já patentear e validar como verdade pra vida. Porque vocês têm que ficar bem, gente. Galera que continua ensaindo e beijando na boca. Pelo amor de Deus. Você concorda comigo que... Eu tenho nervoso. Entra no mesmo discurso que no início da década de 90 tinha, que a gente via criança, mas a gente via, de as pessoas não vendo sentido naquilo. Do quê? Da camisinha mesmo? É. Ah, mas tem sentido. Você vai morrer. Hoje a gente sabe que tem. Pelo amor de Deus. Mas aí entra essa discussão, tipo, pra que beijar com o plástico? É. É porque tu morre mesmo. É. Pra não beijar com o plástico. Então, compra a camisinha de boca. Esmir meu filho. Camisinha de boca. Esmir meu filho. Patenteia ou patentia. Patentia. Bota a patente nesse negócio da camisinha da boca que isso funciona. Funciona, né? Podemos assumir pra vida já esse negócio aí, pelo amor de Deus. Eu só vou parir as crianças nesse mundo aí se tiver essa camisinha de boca, hein? Não vou parir ninguém sem essa camisinha de boca. Já tô logo adiantando aí pro universo. Vocês que se resolvam. Agora, a fotografia dessa série, 10. 10. A trilha sonora. Não existe 10, tu sabe, nesse canal. É porque é de 0 a 5 coxinhas, então. A fotografia dessa série, 5. A trilha sonora dessa série, 5. Aqui fala 10, é muito tipo 10. É tipo... Nota 10. É tipo o que te fala de samba. Dô 10 pra tudo, gente. Isso. É surreal a produção dessa série. A objetividade da história. Se contar uma história dessa em 6 episódios e ser bom. Esmir. Tá de parabéns mesmo. Surreal. Parabéns. Foi muito legal. É o nosso euforia, né? É preciso dizer agora. E pior que a gente começou assistindo na madrugada, assim. Passa assim, ó. Tipo, bem... Ah, vamos assistir essa série aqui brasileira. Enaltecerei eternamente. Mas caramba, ela aprende num nível. Muito, muito. É muito maneiro. É muito boa. 5 coxinhas. Assista 5 coxinhas com neon rosa piscando, que é lindo esse neon dessa série. Eu vou deixar aqui também, na descrição pra quem quiser, o post lá do site com a trilha sonora de boca a boca. Show. Que é belíssima e eu tenho certeza que vocês vão amar também. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Comenta o que você achou de boca a boca. Comenta quantas coxinhas você dá pra boca a boca. E é isso. Eu tô muito feliz com essa série. Eu também. Eu fico muito grata quando séries brasileiras fazem muito sucesso no Brasil. Somos um povo resistente. Temos aquela famosa síndrome de vira-lata. E eu fico muito feliz quando a gente esquece ela e enaltece um conteúdo nosso. Ah, mas eu tenho um pedido também. Já que existe uma grande possibilidade do diretor e a Netflix do Brasil assistir esse vídeo, faz que nem Dark. Faz uma história fechadinha. Ah, sim. Por favor. Entrega uma história bonitinha, redondinha. A gente gostou tanto de ver o que aconteceu em Dark, a Netflix. A gente ama. Se fechar a história e não for comercial, vai ser lindo. E Netflix, tu não me cancela essa série não, hein, Netflix. Não, não faça isso. Olha, estamos de olho na senhora. Beijo pra todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri